Fernanda Lima faz tudo para ser. Rodrigo Hilbert, simplesmente é. E nesse vídeo tentaremos descobrir o que eles realmente são. A imagem que a pessoa deixa transparecer nem sempre revela aquilo que ela é. Mas em 100% das oportunidades reflete o que as outras pessoas pensam que ela seja. Um casal bonito, os dois são muito bonitos. Casamento duradouro dentro dos padrões atuais, principalmente considerando ser os dois celebridades. O que, convenhamos, não é uma regra geral ultimamente. Nesse vídeo iremos comentar sobre o casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Não conheço o casal. Nunca troquei uma única palavra com eles. O máximo que tive de proximidade foram alguns encontros casuais em aeroportos. Não posso afirmar absolutamente nada a respeito deles, nem para o bem, nem para o mal. Os comentários que seguem são traduzindo a imagem que passam. Qualquer semelhança com estar totalmente errado por absoluta falta de conhecimento não será mera coincidência. Qualquer semelhança com a imagem que passam. Qualquer semelhança com a imagem que passam. desenvoltura e simpatia. Chegou a ser considerada a musa da Copa do Mundo de 2014. Enquanto isso, no ritmo do devagar e sempre, no tempero e família, programa por ele criado, ia tranquilamente, sem muita audiência, num canal fechado, revelando as suas habilidades, que, por sinal, não eram poucas. Diferentes velocidades nas carreiras de marido e esposa. Fernanda Lima continuava em alta velocidade. Virou arroz de festa. Qualquer evento, FIFA, a sua presença era obrigatória. Na Globo, ela comandava um programa de televisão, longe de ser unanimidade e claramente criado para impor novas formas de comportamento. Fernanda Lima, a esposa, a modelo famosa, alcançou o ápice de sua carreira na época do governo Dilma. Participou do sorteio da Copa do Mundo. Foi manchete no mundo todo pela sua presença de palco e simpatia. Passado um tempo, você viu envolvida numa questão não tão glamourosa, mas por fazer parte de um sorteio fraudulento. na Globo, na Globo, ela teve um programa, amor e sexo, no mínimo discutível, em termos de qualidade, moral e bom senso. Mas refletia exatamente o que o governo da época queria passar para a sociedade. A liberação total, uma inversão de valores. Mas Fernanda Lima teve seus 15 segundos de fama. Só que agora mora nos Estados Unidos. Saiu do Brasil rapidinho. A impressão que deixou é que corria para ser esquecida. Porque quem não é lembrado, não é julgado. Por quê? Bom, por quê é sempre um porquê. E responder sem fatos, sem provas, resume Leviandade. Rodrigo Hilgert Existem pessoas que fazem tudo para tentar ser. Outras são, pelo simples fato de existir. Esse rapaz, na teoria, teria tudo para ser conhecido como o marido da modelo famosa. Enquanto ela disparava diante dos holofotes, subia de forma alucinada no elevador da fama, e iria ali, no passinho, na discreção, fazendo seu trabalho. O cara é impressionante. A gente olha para ele, tem a impressão de ser boa gente. De ser aquele amigo que todos gostariam de conviver, de receber em casa. Como ator na Globo, alcançou muito sucesso. Vai saber as razões. Mas, não se abalou, montou o seu programa, produziu o seu programa, num canal de visibilidade muito pequena, embora pertencesse ao Grupo Globo, estava no canal fechado, na TV fechada. Mas, pouco a pouco, todo mundo falava do programa do Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert nasceu em 22 de abril de 1980. Ou seja, hoje completa 41 anos. Mas, com relação ao seu aniversário e habilidades, deixarei comentários a cargo de Alexia, uma fã assumida. Bom dia, Alexia. O microfone é todo seu. Bom dia. Hoje é aniversário do Rodrigo Hilbert, o MacGyver da cozinha. Além de apresentador de programa culinário, ele já construiu ponte, casa de madeira para os filhos, fez a própria grelha de churrasco, o próprio forno de assar pão, e até a capela onde casou com a apresentadora Fernanda Lima. Afinal, tem alguma coisa que ele não faz? Feliz aniversário, Rodrigo. Até quando podemos tirar conclusões através da mais abstrata das informações, a imagem? Se somos capazes de conviver durante anos com uma pessoa sem conseguir conhecê-la, o que esperar de estranhos? Rodrigo e Fernanda, um casal igual a tantos outros, com o diferencial de terem profissões que os tornam figuras públicas. A fama é efêmera e vem com ônus e bônus. A imagem transmitida por ele é do bom moço, humilde, bem educado. O sonho de consumo de pretendentes ao cargo de pais. Trabalhador, íntegro e talentoso. Tão perfeito que se torna irreal. Ela, por sua vez, parece mais humana. Nada tem de discreta, ambiciosa e com pressa de vencer. Age, depois pensa. Deve ter dado muita dor de cabeça à família, à personificação da aborrecente. Duas pessoas totalmente diferentes. Tão diferentes que se completam. Durante a vida, igual a qualquer mortal comum, cometeram erros e acertos. Faz parte do aprendizado. Diz aí, de boa, sem medo de quebrar o espelho. Quem nunca? Entre os acertos, o mais elogiável de todos. Seu canal cometeu algum deslize e foi indelicado no vídeo, que fique registrado o pedido de desculpas. Indelicadeza jamais foi o objetivo. Prova maior. Não citamos data de nascimento de Fernanda. Fizemos questão de não cometer o mais ultrajante dos pecados. Revelar a idade de uma mulher. Fiquem com Deus. Na certeza que vocês nasceram para ser estrelas. Estarem no palco para que gente como nós possa aplaudi-los. Se outorgando o direito de palpitar e se meter aonde não foi chamado. E antes de terminar, pedindo licença para quebrar o protocolo, deixamos um recado. Rodrigão, os velhinhos da FIFA estavam certos. Essa tua mulher é uma gata. Rapaz, essa veio com pedigree. Cuida bem dela, meu irmão. Porque o homem que não cuida do que é dele, o diabo vem e arrasta. Um grande abraço e mais uma vez, feliz aniversário.